E aí, levanta o necta aí, levanta o necta aí, levanta o necta aí, levanta o necta aí, levanta o necta, levanta o necta, porra, aí levanta o necta, caralho, aí, aí caralho, o nosso é poder quando chega, se ele quer essa parada, tá tropado, é para ir funk. Então tu fica já de quatro... Nexus Audio Performance, DJ Marlon Prado, DJ Skype. Fica já de quatro é pirocada na buceta Fica já de quatro é pirocada na buceta Fica já de quatro é pirocada na buceta Hoje eu vou te convidar pra trabalhar o meu escritor Esse é o DJ Caio Mix Vou mais procurado Taco cinco estrelas na cidade de São Paulo Taco cinco estrelas na cidade de São Paulo Taco cinco estrelas na cidade de São Paulo Nexus Audio Performance Música Esse é o DJ Caio Mix Romais procurado Taco 5 estrela Soda 1 na cidade de São Paulo Coco 5 estrela Soda 1 na cidade Eda A qual raio成ou Надо Marcus Tchau.